Para a gente começar essa festa, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá, galera? 5, 4, 3, 2, 1... Parabéns, Andressa, você está recebendo uma loucura de amor ou uma salva de palmas para ela? E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas. Palmas para a família! Palmas para o amigo! Palmas para a galera! Junta mais, galerinha. Você junta mais aqui, se passa a carro não atrapalha a gente e a homenagem vai ficar linda com vocês realmente abraçando a nossa homenageada. Andressa, antes de começar essa homenagem para você, é Andressa, né? Estou pronunciando certo, né? Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, Andressa, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim. Eles olham para mim, olham para mim, olham para o carro e pensam, meu Deus, que mico! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Você vê que riro, tem o que pensar. Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta, não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor, Andressa, é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente para você. E por que eu digo isso? Um carro decorado, soltando fogos, entregando presente, minha amiga, qualquer Zé Roela faz isso. Mas a missão que a sua família e os seus amigos me deram foi tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por você em algo visual. E a missão é muito difícil, porque é no seu amor. Parabéns de verdade por você ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece mesmo. E se você me permite, minha amiga, eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem e dar um depoimento pessoal. Uma das coisas mais legais que eu achei quando me chamaram para te dar esse presente, é que esse presente não é de A, B, C, mas mandaram uma cartinha em nome de algumas pessoas, em nome da galera. Mas uma das coisas que eu achei mais legal é que esse presente, a galera que traz presente em nome de todo mundo. Só esse gesto já mostra a grandeza e a força da palavra família e amigos na sua vida. Eu estou muito feliz de verdade e muito honrado de estar aqui. Parabéns de verdade. Palmas para a Andressa! Eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem. Receba essa mensagem com muito carinho, porque ela é para você. Junta bem pertinho, galera. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Para falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Muita capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas com a nossa melancada. E a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Eu tenho uma cartinha que eu recebi por e-mail dessa galera para você. Galerinha, vamos juntar mais aqui, porque aí se passar carro não atrapalha a gente. Junta mais pertinho, junta mais, junta mais. Vamos ocupar mais a calçada. Pode vir, vem mais apertadinho. Isso, perfeito. Agora se passar carro não atrapalha a gente. Maravilha. Imaginamos que você deve estar morrendo de vergonha. Que muita gente deve estar achando que todos nós somos loucos. E o que dizer de você? Uma super mãe tão nova e com tantas responsabilidades. Tem uma guerreira na sua vida? Chamada Isabelle. Com ela, temos a certeza que aprendeu mais ainda a dar valor aos pequenos momentos. Desde os mais sofisticados, aos mais simples. Tem a Rafaelle, que também é seu brilhante. Afinal, é uma princesinha. Uma filha extraordinária, sempre em prontidão com a sua mãe. Uma irmã leal. Uma esposa na qual o Rafael se orgulha muito de todos os momentos. Sejam eles ruins ou bons. Afinal, não seriam 11 anos de convivência só em flores, né? Construíram uma família abençoada e super estruturada. Uma amiga que tenho certeza que hoje em dia se conta nos dedos. Igual a você? Não tem. Sempre prestativa. E não importa a hora ou o problema. Você sempre está ali para ajudar. Se for para sorrir, está junto. Se for para chorar, também. E nós nos orgulhamos muito de termos você ao nosso lado. Ciumenta, dedicada, companheira, brava. Seu sobrenome deveria ser fidelidade. Porque quando gosta das pessoas, não mede esforços ou consequências. Falou que você é louca pra mim. Hoje, estamos aqui para tentar simplificar o que você significa e representa para todos nós. E é difícil, porque nós iríamos ficar o dia e a noite toda falando de você. Resumindo, amamos você incondicionalmente. E queremos, do fundo do coração, te ver sempre feliz. Fizemos essa homenagem não para você se sentir a mulher mais envergonhada da Zona Norte. Muito pelo contrário. Queremos, sim, que você sinta-se a mulher mais amada do universo. Porque é esse o sentimento que temos por você. Com muito amor. Da sua mamãe Lenita, do Anderson, Liliane, Alita, Cláudia, Néder, Edmilson, Vinícius, Diego e o maridão Rafael. Tem um recadinho aqui do Rafael que eu não entendi nada, mas eu vou ler. Está escrito assim. Amor, obrigado por fazer de mim um homem completo, feliz e realizado. Obrigado por me amar da mesma forma que eu te amo. E se prepara, porque hoje o bicho vai perder. Eu queria todo mundo bem juntinho agora. Eu não ia falar, amiga, mas como o meu nome é Nelson e é nome de fofoqueira, eu vou falar. Uma das cúmplices de tudo isso para você foi nossa amiga em comum, a Thalita. Não chega mais, Thalita, vem cá. Vamos para a Thalita! Não estava combinado, né? Às vezes eu chamo as pessoas para falar no microfone, Thalita, o povo morre de vergonha. O pessoal pensa assim, caramba, o que eu vou falar? Vou te dar uma dica, minha amiga. Fala o que vem do coração, vai fluir naturalmente, mas eu vou te dar uma força, quer ver? Vamos para a Thalita! Ai, que beleza! Amiga, parceira, meus problemas eu te conto. Quando eu estou lá chorando, eu te vi que você vai lá me ajudar. Sei lá, coração enorme. Se é que você vai, eu estou aqui. Pode bater palma, galera! Palmas para a Melissa! Andressa, em poucas palavras, eu te amo. Você é minha melhor sobrinha e amiga. Pode bater palma, Thalita. Andressa, você é um tudão. Você é linda, maravilhosa, tudo de bom. Você é carinhosa. Traz a paz para o pessoal, para todo mundo. Eu te amo e é isso. E... Pode bater palma, o cara mandou bem, o cara é afinado. Isso. Eu queria que vocês ficassem mais pertinho da nossa homenagem a sol, não ficar na frente dela, assim, para mim ter um espacinho para poder vê-la. Eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha aqui. Oi, mãe! De novo! Rafael, né? Palmas para o Rafael, galera! Eu achei que você não ia sair, que você estava tirando a casquinha ali, estava tão acomodado. Vou até quebrar o protocolo da sua homenagem e vou dar um depoimento pessoal. Uma das coisas mais legais, minha amiga, é quando você tem um cara e quando você tem esse homem que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento. Existem muitas mulheres que dizem que homens são todos iguais. Atitudes como a desse cara aqui, ó, mostram que existem aqueles que fazem a diferença na vida de uma mulher. Parabéns! Palmas para o Rafael, galera! Galera, amor, quem diria aí, hein? Você que faz as suas loucuras para todo mundo. Hoje é seu dia. Eu quero te dizer que há 11 anos Você é a mulher que me faz mais feliz no mundo. Hum... Tem palavras. Só dizer que eu te amo muito E obrigado por me dar esse presente Que é as nossas filhas Só Deus sabe O que que a gente passou Com a nossa filha, ó Mas... A esperança Sempre foi nosso lenda Eu sei que a gente venceu muitos obstáculos E ainda há de vencer muitos, velho Vamos lá, galera Beija, 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 beija Rafael, é um ser Rafael, é pra dar um serinho, né? Um serbio Vou falar por mim Para o nosso irmão Marcelo Entendeu? Nós só temos a agradecer Você é uma menina louca, doida mesmo Entendeu? Mas todo mundo gosta de você de verdade Só porque a gente gosta de você de verdade Entendeu? E é isso aí, mano Não tem nem muito para falar para vocês Tanto que já mentiu Tanto que nós já passamos Com certeza Felicidades aí para vocês Que eu não vou seguir sozinha Deus ilumine vocês aí cada vez mais Então Andressa Como eu falei no grupo lá 47 anos está nova A veinha da Eduardo em Trindade Mas parabéns, felicidade, tudo de bom Vai Corinthians também E ela está ligada Faltou a última frase Vai Corinthians Uma salva de palmas, galera Palmas para a Cláudia Andressa A gente não tem palavra para descrever O quanto Eu vou falar por mim O quanto eu te admiro Pela mãe que você é Pela esposa que você é Pela amiga que você é Que acima de prima Você é amiga É uma amiga que eu sei que Eu posso contar toda hora A todo momento Agradecer também Porque você deu a possibilidade Deu ser a madrinha da Isabelle Estar junto com ela Todo mundo sabe O quanto O quanto ela foi guerreira Tudo que ela passou Então eu queria falar que eu te amo Todo mundo ama você muito, muito, muito E é isso aí A gente ama Palmas para a mão Vai galera Minha amiga Eu sempre costumo dizer Que quando a árvore é boa Os frutos são bons Parabéns de verdade Pela família que você construiu E fala o que vem do coração Uma salva de palmas para a mão Vai galera Andressa Você sabe que Você é o ar que eu respiro Se um dia você faltar Eu vou junto minha filha Porque é verdade Mesmo sabendo que você Briga comigo Pega no meu pé Mas você sabe o quanto eu te amo De montão Parabéns mamãe Para eu te amo Te amo Que lindo Uma salva de palmas galera Muito legal Eu acho que a nossa homenageada Tinha que fazer um discurso Vocês não acham não? Vamos lá galera Discurso A voz do povo é a voz de Deus Minha amiga Meu amigo Vou dar um recadinho para você Antes de ela falar Quando eu estava vindo para cá Tinha uma farmácia aberta Então aproveita e compra muito azulzinho Que hoje o bicho vai pegar Não precisa É isso aí A moral Junta mais galera Junta mais pertinho Eu quero que ela veja todos vocês Parabéns de verdade Eu tenho uma família super unida Amigos que gostam de você Não por aquilo que você tem Mas pela grande mulher que você é Muito legal Quando me chamaram para te dar os presentes A galera se entregou de corpo e alma Para que tudo fosse perfeito para você Pessoal Uma salva de palmas para a Andressa Eu falei que não era para fazer outras coisas Por isso que vocês não chegavam nunca né? Estou aqui Estou aqui Mão abandonada Quase chorando Ninguém se importa com o meu aniversário E está todo mundo aí E eu só tenho a agradecer Essa do mundo Minhas amigas Minha família Estou muito feliz Não, eu só vou terminar Só vou deixar esse carro sair daqui Quando o Marcelo vier para cá Se ele não vier aqui O carro não sai Ou ele vai embora Sem o microfone Você vai embora sem o microfone? Não Não, né? Então tá E eu amo todos vocês Muito O nosso grupo Da nossa família É uma família É uma família Que eu ganhei de verdade Eu tinha Uma amiga Que mora lá em Minas E era só o que eu tinha E hoje eu ganhei um montão de gente Sei que eu posso contar com todo mundo É uma tia Amiga que mora lá em Minas Só tem contato comigo É uma amiga Sim Hoje eu ganhei um monte de gente Vamos, Marcelo Vamos, Marcelo Volta aqui E eu amo vocês todos Muito obrigada Por tudo E vamos comemorar Uma salva de palmas, galera André, eu queria que você ficasse bem no meio da galera Agora junta bem aí Bem pertinho dela Nesse momento A participação de vocês é fundamental Todo mundo bem juntinho Eu vou colocar uma música aqui, galera Que eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz e canta Mas canta bem alto Mas canta bem alto Não sei se você já ouvirá Mas canta bem alto Mas canta bem alto Mas canta bem alto Mas canta bem alto E pra Andressa Lava! E pra Zonaquinha! Junta lá todo mundo bem pertinho da Andressa, uma salva de palmas, galera! Junta lá todo mundo bem pertinho da Andressa, uma salva de palmas, galera! Hoje é o seu dia, o dia é mais feliz! Parabéns! Parabéns! Continua também, que a gente vai te frio! É brinque, é brinque, é brinque, é brinque, é brinque! É hora, é hora, é hora, é hora! Rá, Ré, 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 Ré! E pra Zonaquinha! E pra Zonaquinha! E pra Zonaquinha! E pra Zonaquinha! É o seu aniversário! A gente vai fazer essa homenagem sem filmar uma pessoa mais que especial também! Julio, acompanha eu aqui, vira aqui, olha eu aqui! O que é que é mais? Vem cá, vem com a câmera! Tem gente de mim aqui! Calma sua sogra! Pode ficar aí, olha! Fica com vocês aí! Fala o que vem do coração! Uma salva de palmas, galera! Pode ir lá pertinho! Minha amiga, você tem uma... Não vou nem falar sogra, mas você tem uma segunda mãe! Você tem esse privilégio! Porque uma coisa você pode ter certeza! Às vezes uma lágrima vale mais do que o discurso! Eu queria que você viesse... Vem pra cá de novo, minha amiga! Pode vir de novo, vem você na frente! Queria que você ficasse junto da galera de novo! Isso, junta bem! Pra encerrar essa homenagem, galera! Um abraço de família da Andressa! Galera, galera! A graça do céu! Eu não entendi, eu não entendi!